Na cerimônia, a presidenta Dilma fez um apelo para que cada um faça sua parte no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. Nós podemos, juntos, o governo federal, o governo estadual, os municípios, as igrejas, os sindicatos, a sociedade, cada um de nós, podemos derrotar o mosquito se nós tivermos o cuidado de olhar dentro das nossas casas. Sabe por quê? Dois terços das águas paradas, que são criadouros de mosquito, estão dentro das nossas residências. Nós temos de provar que esse país com 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, é mais forte que o mosquito. Obrigado.